O que é? O que é que eu te mandei agora aqui? Já tem pergunta? Mas é pra mim ou é pra águia? Não, é pra você. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar pra cá. É sobre marca definitiva. Nossa, marca definitiva. Como você vê a questão de marca definitiva feita por submissa solicitado pelo seu dominante? Olha, o dominante pode solicitar o que ele quiser da vida dele, ele tem o direito, tem boca, quem tem boca pode falar, né? Só que existe a questão da consensualidade dos limites. Olha, marcas definitivas não são uma coisa muito difícil de se ver. Quantas mães colocam os filhos, essas aí, sem nenhum problema. Quantas mulheres colocam namorado, meninos colocam namorada, depois se separam e ficam aquela tranqueira no braço. Esse é o problema da marca definitiva. Eu não recomendo. É, por exemplo, ela tem o gêmeo na bunda que eu cortei na faca. Agora saiu. Não, agora saiu. É, então tem que reforçar. Não. Mas eu fiz com esse equipamento aqui, ó. Tava devidamente esterilizado. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Instagram. Esse brinquedinho eu fiz na guinha. Então eu peguei e fui raspando. Mas não fui cortando, fui raspando com a pontinha. E aí você danifica, assim, só as camadas mais externas da pele. E com o tempo sai. No caso dela, levou seis meses. Mas tudo mais, né? Não, levou mais seis meses. Nove meses. Porque ficou um fiozinho branco que não apagava de tudo. Não, eu explico que existe uma técnica chamada cutting. Tanto escarificação como cutting, tá no mesmo. E você pode dizer que cutting é no inglês e escarificação é no português. São maneiras de você marcar a pele, fazendo que a marca seja a cicatriz. Então você provoca uma cicatriz e essa cicatriz, dependendo do coma, né, feita, pode ser permanente. Às vezes o trabalho é em cima da cicatriz. O que é a cicatriz? A cicatriz é a pele quando ela se regenera de forma desorganizada. Então existem técnicas de você provocar essa desorganização para deixar o queloide mais evidente. Se você provocar um corte grande, deixar um trecho de pele faltando, o queloide que vai formar ali, o fechamento, não vai ser perfeito. Vai ficar uma marca. Então a marca definitiva, ela pode ser feita por escarificação, pode ser feita por tatuagem, pode ser feita também por branding. Branding é uma peça metálica que você aquece e você queima a pele. Só que é o seguinte, não tentem fazer isso em casa. Então é uma peça especial, é um tipo de um clichêzinho sutil, feito próprio para isso, que tem uma temperatura certa, que ele vai provocar um dano, um X na pele, sem mandar a pessoa para o hospital. É gente, não faça isso com gente que não sabe, por favor, se forem fazer. Mas aqui é o seguinte, muita gente é partidária das marcas definitivas. Só quando são tatuagens feias que a pessoa salva, ou cobre geral, quem faz tatuagem já está preparado para uma marca definitiva. Agora a questão é, coloco uma marca definitiva de uma pessoa, será que essa pessoa vai ser definitivamente minha dona? Ou eu coloco o nome de um parceiro aqui, aí depois eu me separo desse, ponho outro, ponho outro nome, vou cobrir, vou virar uma lista telefônica. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que tem que escolher muito bem, eu acho que é gosto do freguês. Eu acho que sim, se você quer, é porque dentro do BDSM, essa questão da propriedade, dos símbolos é algo muito forte, eu entendo isso perfeitamente. Mas se você quer ter a marca do seu dominante perto de você, eu acho que seria melhor um colar, algo assim, que você manda fazer especificamente e tal. Porque quando você estiver com ele, se for um mês ou para a vida toda, você coloca esse colar, ou essa, sei lá, tornozeleira, enfim, qualquer outro. E faz uma marca de rena. É, entendeu? E vai pintando ela, reforça. Dura uma semana, dura um mês, vai fazer. Você fazer uma tatuagem, seja dentro de um relacionamento do BDSM ou fora, é uma coisa muito arriscada. A gente nunca sabe o dia da manhã. Por mais que você queira ficar com a pessoa... O Uten me adicionou no Facebook, é a carinha dele. É o Uten, conheço ele. Por mais que você queira ficar com a pessoa, talvez aí a vida inteira, a gente nunca sabe o dia da manhã. Então você vai ficar com aquela marca, é um... Olha, eu acho que essa questão da marca é eterna. A marca, a melhor marca e a mais difícil é aquela na alma. Tipo, olha aqui, olha a marca da aguinha, está na alma. Olha aqui, olha aqui, está na alma. Se vocês olharem aqui dentro, tem uma marca em algum lugar. Não, está aqui, não adianta. Não precisa desse tipo de simbolismo. E a marca que ele fez em mim foi uma marca que... Você pediu. Então, e ele sabe o que está fazendo. E ela temporária. Ele conhece inúmeras técnicas, eu jamais faria com alguém que não tivesse perícia. A escalificação é simples. Se você fizer direitinho, ela dura meses. E ele não fez para ficar muito tempo. Eu errei na dose, era para uns dois, três meses e durou nove meses. Cara, eu sei que não era para ter ficado, é tão carma meu que ficou, né? Só de sacar, mas agora vai ficar. Não ficou um quelóide, ficou só uma... É, ficou assim, tinha que chegar muito perto para... É que ficou faltando melanina ali, né? Ficou branquinho, né? Mas depois... Então, por isso que demorou a sair, gente. Não colabora que ela não toma sol. É claro assim que... Ela é uma... Ela está mais para coruja do que para águia, porque ela vai dar uma criatura da noite. Não existem águias noturnas, sabe? É uma corujinha. Ela tem um olhão assim. Então, o problema é que eu também fiz essa marca numa área que mesmo que ela tomasse sol, não ia conseguir. Só se ela ficasse pelada. Porque eu fiz bem naquele triangulozinho acima da bunda que vai o biquíni. O triângulo do biquíni. É, ficou muito... Ficou ali. Então, mesmo... Ela não tomava sol de jeito algum ali. Então, a tendência era que a marca ficasse, né? Ó, a Eliane, que eu acho que é a Lili aqui, né? Ela fala que não faria tatuagens para ninguém. Dá certo. Concordo com você. Fala. O que tem aqui? A White Darkness, ela fala que tem marcas do dono dela, entendeu? Ela falou que ama. Então, é óbvio. Marcas roxas. Essa águia está cheia de marcas roxas. É, é aquilo, gente. Se você quer fazer a marca definitiva, faça, né? Livre-arbítrio, cada um escolhe... A Eliane fala que não faria para ninguém. Eu não faria. Eu não faria. A Eliane fala que não faria para ninguém. A Wild Darkness fala marcas permanentes, tatuagens. É uma escolha sua. Mas é uma escolha sua. É uma escolha dela. Eu não faria. Se a relação acabar, é você que vai ter que ficar com elas. E eu não vejo nada. Também não vejo maiores problemas, que é um pouco da história, né? A história da pessoa. Eu acho um pouco contraproducente, né? Porque dependendo como a história termina, as pessoas não gostam mais daquela marca. É, vai ter que fazer uma coragem por cima, né? Né? Olá. Gostou desse papo? Tem alguma dúvida? Curta o vídeo e deixe seu comentário. E para ficar por dentro das novidades, assine o canal e clique no sininho para receber as notificações. Tá bom? Até a próxima. E aí E aí Obrigado.